Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o último vídeo referente a caixa de redução manual muito utilizada para a válvula borboleta, esse é o terceiro vídeo e nesse caso a gente vai fazer uma análise referente a cálculo tomando como referência uma caixa de redução com dois estágios essa caixa de redução com dois estágios tem duas vantagens vamos assim dizer, o torque, acaba tendo um torque maior vou até trazer o outro desenho que eu fiz deixei ele aqui mais próximo para a gente comparar basicamente o que vai ocorrer? nessa caixa de redução de um estágio só a relação de redução está ligada direto ao fuso e à coroa na caixa de redução com dois estágios você vai ter um sistema de engrenamento antes de chegar ao sistema do fuso ou seja, quando você girar o volante você vai estar primeiro girando aqui duas engrenagens inclusive tem sistemas desses que traz dois ciclos de engrenagem então é basicamente como se você tivesse três estágios mas a lógica de engrenamento é a mesma então você acaba tendo um torque maior porque aqui você tem uma relação de centro de uma engrenagem para uma outra que vai ter um distanciamento obviamente maior e além do torque da engrenagem ou seja, aqui já é um sistema de redução você vai ter o torque também ali da coroa então você acaba tendo um ciclo de torque bem considerável e fora isso você acaba diminuindo a relação da abertura angular para quem viu o último vídeo a gente fez dois exemplos aqui de cálculo com a caixa de redução com abertura simples então o fuso com uma entrada e o fuso com duas entradas então basicamente o que acontece a gente teria a cada giro do volante com apenas a relação de redução para 1 para 40 a gente teria por giro 9 graus de deslocamento 9 graus de deslocamento para uma redução de 20 que seria utilizando o fuso com duas entradas essa relação de giro daria 18 graus ou seja, em resumo, o que isso quer dizer? toda vez que você deslocar dar uma volta completa nesse volante você vai ter 9 graus de abertura na válvula borboleta isso para a relação I40 na relação I20 a cada um giro no volante você vai ter 18 graus de abertura lembrando aí que a abertura para a válvula borboleta ela vai de 0, que representa o fechado até 90 graus então 90 graus ali seria a abertura máxima então basicamente com 9 graus você teria 10 giros para ter a abertura máxima 18 graus, 5 giros para ter a abertura máxima nesse caso aqui essa relação diminui bastante essa abertura angular então vamos aqui supor o seguinte eu vou afastar ele aqui para a gente poder calcular aqui está bom então aqui vamos supor a mesma condição vamos colocar aqui a engrenagem, a coroa com Z40 lembrando que esse Z40 é o Z40 levando em consideração o círculo completo tomando como referência o círculo completo se a gente for contar apenas o número de dentes ativos vai dar um valor menor mas o que interessa para a gente é a relação circular então no caso aí o número de dentes completo o número de dentes completo do sistema eu até lembrei que outra maneira de você também fazer esse cálculo para saber o número de dentes completos é calculando obviamente uma análise de diâmetro da coroa por exemplo como eu tinha comentado no último vídeo se você não tiver informação e está com dúvida sobre a quantidade de dentes você pode fazer uma análise com base do centro para ter ali a relação de diâmetro diâmetro de base ou diâmetro externo que seria ainda mais fácil fazendo análise de diâmetro externo e fazendo cálculo de engrenagem normal se você souber obviamente ali o módulo de fabricação ou medir para descobrir o módulo então dá para você ter essa noção do número de dentes também totais é importante isso aí porque é basicamente uma relação circular uma relação circular então a gente precisa saber essa proporção completa bom, vamos lá então no caso aqui a gente vai supor Z40 Z40 o fuso uma entrada depois a gente faz o cálculo com duas entradas uma entrada aí aqui aqui é o que muda o detalhe aqui você tem duas engrenagens então vou colocar essa engrenagem maior aqui como Z60 60 dentes vou colocar essa engrenagem menor com 20 com 20 dentes Z20 então está montado aí o sistema vamos verificar essa questão da abertura angular primeiro ponto aqui entre a engrenagem Z20 e essa engrenagem Z60 aqui a gente já vai ter uma relação de redução aqui basicamente significa o seguinte toda vez que você tiver um giro completo dessa engrenagem de Z20 esse giro completo ele representa o que? um giro completo no volante toda vez que você tiver um giro completo no volante você vai ter um terço de giro nessa outra engrenagem aqui que é Z60 você diz por que um terço de giro porque Z60 representa aí três vezes o valor de 20 então você teria aí três vezes ou desculpa um terço de deslocamento dessa engrenagem de Z60 então isso aqui na prática já representa uma relação de redução de 3 para 1 ou seja para você ter um giro completo nesse fuso aqui um giro completo você vai ter que dar três giros no volante mas até então isso aí não é relevante porque a gente quer verificar como um todo então fica aí essa primeira relação ou seja três giros no volante vai representar um giro aqui no fuso um giro aqui no fuso beleza para saber essa relação de redução é bem simples é só você dividir 60 por 20 60 por 20 vai dar igual a 3 então seria a relação de redução inicial e 3 beleza só que o que acontece quando você desloca faz um giro só no volante você vai estar deslocando o que? um terço de volta um terço de volta o que representa um terço de volta que no caso seria esse deslocamento aqui esse um terço de volta na prática deixa eu colocar aqui vai ficar melhor ele representa 360 graus dividido por 3 360 graus dividido por 3 vai dar igual a quanto? 120 graus então quando você der um giro no volante o fuso o fuso que antes se você desse um giro no fuso ele ia dar um giro completo ele agora vai estar deslocando 120 graus ou seja esse fuso aqui ele vai estar deslocando 120 graus e aí aquela ação que a gente tinha verificado anteriormente no cálculo anterior o que a gente fazia? pegava 360 que era um giro completo e dividia por 40 e aí você já tinha a relação angular só que agora a gente não pode fazer isso diretamente pelo menos a gente precisa interpretar ou seja agora você não vai ter uma volta completa você vai ter 120 graus para você ter uma volta completa até para a gente entender para você ter uma volta completa no fuso você teria que dar 3 giros no manípulo aí ele iria completar uma volta completa nessa engrenagem aqui Z60 então nesse caso deveriam ser 3 voltas para completar uma volta ali no fuso então você pode ou fazer o cálculo normal fazer o cálculo normal e dividir por 3 ou fazer o cálculo inverso no cálculo normal como a gente já tinha verificado anteriormente o que a gente faz eu vou apagar aqui essas informações aqui para a gente focar só no cálculo já que a gente já falou sobre essa lógica da redução vamos repetir se você tem uma engrenagem Z20 para a engrenagem Z60 você precisa saber esse número de dente das engrenagens você vai ter uma relação de redução de 1 para 3 ou seja 3 para 1 cada 3 giros nessa engrenagem menor você vai ter um giro na engrenagem maior como a gente verificou já que a cada uma volta você vai ter um deslocamento de 1 terço é só dividir 360 por 3 que você vai saber o deslocamento angular ou seja toda vez que você der um giro no manípulo você vai ter 120 graus de deslocamento para esse caso aqui 120 graus de deslocamento aqui no fuso tá bom então deixa eu apagar aqui então voltando a gente já sabe que quando essa engrenagem deslocar 120 graus 120 graus é porque aqui a gente teve o que um giro vou botar aqui um giro aí agora vem o que é que isso vai dizer na prática aqui para a coroa o que é que isso vai dizer na prática para a coroa se a gente tivesse 360 graus aqui tivesse 360 graus aqui você teria o deslocamento de um dente para o outro que seria basicamente 360 dividido por 40 teria essa relação de divisão angular 360 dividido por 40 dá igual a 9 ou seja você teria 9 graus de deslocamento só que não é 360 que você está tendo agora você está tendo 120 por 40 120 por 40 nesse caso se a gente fizer 120 por 40 que é o novo deslocamento 120 dividido por 40 a gente vai ter igual a 3 graus então na prática aí significa o seguinte a cada um giro do manípulo a cada um giro aqui do volante você vai ter 3 graus de deslocamento na abertura da válvula borboleta então na prática você teria 90 dividido por 3 90 dividido por 3 dá o que? 30 giros ou seja para você ter uma abertura de 90 graus você deveria dar 30 giros nesse sistema de deslocamento ou seja a cada giro você vai estar deslocando 3 graus no elemento final na válvula borboleta então o giro no volante representa 3 graus de deslocamento ali na na coroa que vai estar acoplada a a válvula borboleta beleza então essa é a lógica aí do cálculo não tem nada de complexo se o fuso ele tiver mais de uma entrada é a mesma mesma lógica que a gente viu também no cálculo anterior vamos supor que ele tenha mais de uma entrada vamos fazer o seguinte para não ficar tão longo o vídeo não ficar com tanta informação a gente já sabe que para esses dados a gente teria a cada um giro teria 3 graus de deslocamento vou até colocar aqui para fechar aqui basicamente a resposta aqui é o seguinte um giro volante um giro volante vai dar 3 graus de abertura ali na válvula borboleta seria ali essa relação um giro 3 graus de abertura 30 giros 90 graus ou seja abertura máxima da válvula borboleta tomando como referência essa relação de redução no próximo vídeo a gente faz um exemplo com mais de uma entrada vamos colocar um fuso com 3 entradas para a gente verificar na prática o que acontece já para adiantar se você tem 3 entradas no fuso significa que esse deslocamento angular vai ser maior ele vai ser maior então é isso no próximo vídeo a gente faz esse exemplo valeu a gente faz um O que é o que é o que é?